Eu sou o professor Marcel Utiama e eu vou apresentar o artigo intitulado Projeto de uma linha 4.0, utilizando conceitos do Lean Manufacturing e mecanismos de visibilidade e transparência. Esse artigo é resultado de um trabalho de conclusão de curso feito pelos alunos Hilary, Jonas, Lorena e Lucas e orientado por mim. Esse artigo surgiu basicamente de uma motivação e de um interesse pelo tema Indústria 4.0 e pela Quarta Revolução Industrial e pelas dificuldades observadas no atingimento dos objetivos da Indústria 4.0. Sabendo disso, começamos a avaliar algumas abordagens de gestão e os conceitos dessas abordagens e quais conceitos poderiam ser utilizados para alcançar esses objetivos da Indústria 4.0. Bom, então nesse contexto surgiu o nosso problema de pesquisa que foi basicamente identificar quais conceitos do Lean Manufacturing poderiam ser utilizados para alcançar os benefícios da Indústria 4.0. Para realizar esse trabalho foi feita uma análise em cima de uma empresa do setor automobilístico que tinha um problema no abastecimento dos tetos em uma das principais operações da montagem do carro, que era a montagem dos tetos. O suprimento desses produtos era feito basicamente por meio de um operador logístico que fazia rondas periódicas e observava o momento que era necessário fazer o abastecimento dos hacks. Esses hacks continham 14 tetos e é importante a gente destacar aqui a dificuldade observada na hora de fazer esses abastecimentos, porque um atraso em uma dessas rondas, qualquer problema no abastecimento feito por esse operador logístico e por essa empilhadeira acarretava na parada da linha. E também aqui tem uma influência do mix de produção, porque no momento que foi feito esse trabalho, o mix de produção consistia em dois produtos do tipo A, quatro produtos do tipo B e quatro produtos do tipo C. E aqui é possível observar que a configuração dos estoques intermediários ao lado da linha era feita pensando também nesse mix de produção. Então tem um hack do tipo A, dois hacks B e dois hacks C, cada um contendo 14 tetos cada um. Bom, o objetivo geral então passa a ser propor um projeto de linha 4.0 utilizando aí os conceitos linha 4.0 e mecanismos de visibilidade e transparência. E para alcançar esse objetivo, foi necessário aqui analisar a literatura a respeito tanto de indústria 4.0 quanto de linha manufacturing e a relação que já existe entre elas. Então foi mapeada a literatura, o que existe já a respeito dos temas linha e indústria 4.0 e por meio disso conseguimos encontrar alguns mecanismos aí, alguns conceitos fundamentais de acordo com a literatura e foram esses conceitos que foram investigados. Bom, a metodologia de pesquisa é uma combinação entre uma abordagem qualitativa e quantitativa, por isso é chamada de abordagem combinada. A abordagem qualitativa foi configurada principalmente pela necessidade de ir até a empresa, coletar esses dados e por meio de uma observação e interpretação subjetiva de toda essa observação, foi configurada uma abordagem mais qualitativa. Esses dados foram inseridos em um simulador, que foi o software ProModel, e por meio da manipulação e controle desses dados, dessas variáveis, foram tecidas as nossas conclusões, e por isso que isso configura uma abordagem mais quantitativa. A combinação das duas abordagens, então, configura o que a gente chama de abordagem combinada. Bom, foram construídos, então, dois cenários. No primeiro cenário, é basicamente o que a empresa tem hoje, com alguns requisitos, alguns conceitos de Lean Manufacturing, principalmente a questão de mapeamento do processo, redução de alguns dos desperdícios e a questão de gestão mais visual. E também, claro, informatização e comunicação um pouco mais rápida. Nesse cenário, então, tem aquela presença dos problemas de abastecimento, as rondas periódicas, a necessidade de acionamento por meio dessa visualização da falta de hacks. Então, foi construído o cenário original, o cenário de como a empresa trabalha atualmente. Bom, aqui, com certeza, tem as paradas não programadas da linha. Importante também destacar que existe um estoque aqui grande de hacks, que era um estoque que não foi possível alterar, principalmente por restrição do processo anterior. Então, o processo anterior tinha que trabalhar com lotes maiores, e isso aqui não foi alterado por conta de uma restrição do processo anterior. E também aqui a presença do estoque intermediário ao lado da operação, conforme explicado anteriormente, de acordo com os tipos de hack. No cenário 2, foi feita uma alteração, principalmente por colocar sensores nos hacks que indicam a quantidade de tetos em cada um dos hacks. Por meio desses sensores, ao chegar em um determinado ponto, a um determinado nível de tetos, era acionado automaticamente o movimentador, automaticamente empilhado, que já fazia o suprimento antes do hack ficar sem peças. Bom, com isso, quais foram os principais benefícios? Com certeza, a redução do número de paradas não programadas da linha. Então, isso já era um benefício esperado. Bom, mas aqui é necessário, então, fazer a comparação dos cenários para identificar quais foram, de fato, os benefícios. Bom, alguns benefícios são qualitativos, principalmente na questão de maior confiabilidade, né? Por meio do uso desses sensores, não é necessário que o operador fique passando de tempos em tempos e verificando a quantidade de tetos em cada hack. Redução das paradas por falta de abastecimento, então o processo ficou mais confiável. E também tem indicadores aqui quantitativos, que foram redução do lead time e aumento da taxa de produção, o throughput. Se a gente observar aqui a comparação entre o cenário original e o cenário 2, aumentou o número de peças produzidas, aumentou a taxa de produção e reduziu o lead time do hack, né? O tempo que o hack fica dentro do sistema. Bom, quais são as principais conclusões, então? Percebeu-se, né? Uma boa efetividade dos conceitos de linha manufacturing aplicados em uma linha dessa empresa, da montagem dos tetos. Percebeu-se também que esses mecanismos de visibilidade e transparência auxiliam na concepção dos objetivos da indústria 4.0. Então, a linha fica mais rápida, o suprimento está mais confiável, o lead time foi reduzido, a taxa de produção aumentou e também o número de peças produzidas, né? No mesmo tempo, também aumentou. Trabalhos futuros podem investigar, né? A robustez dessas conclusões, se é possível aplicar em outras empresas, se os resultados eles vão se manter, ou se outros conceitos, né? da indústria 4.0 e do linha manufacturing estão relacionados e podem ser utilizados em diferentes contextos. Bom, é isso. Obrigado aí a todos. Estou à disposição aí para eventuais questionamentos aí. O meu contato está lá no começo dos slides. Obrigado a todos. E aí E aí